Amados, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família evangelizar nossa missão nesta noite, queremos entrar na sua casa e queremos junto com você clamar a presença do Espírito Santo, pedir que Ele esteja com você, esteja conosco, esteja com todas as famílias nesse momento, para que nós consigamos Senhor, com o Teu Espírito Santo, fazer um exame de consciência, nos colocar diante de Ti, nos prostrar diante de Ti Senhor, nesta noite, para agradecer, para pensar em tudo aquilo que nós temos. Obrigado Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela graça de viver, obrigado por poder andar, por poder estar na nossa casa, no nosso trabalho, ter essa disposição Senhor, obrigado Senhor. Obrigado pelo alimento Senhor, obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou à nossa volta, obrigado pelo mínimo Senhor, sabe, que são as nossas roupas, as nossas vestes, os nossos calçados, obrigado Senhor, obrigado, ainda que não sejam tantos talvez, mas o suficiente Senhor, o necessário, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado com o necessário Senhor, obrigado pela Tua presença viva, obrigado Senhor, porque por mais que nós estejamos cheios de problemas, por mais que nós estejamos desesperados, desanimados, o Teu amor não desiste de nós Senhor, o Senhor não desiste de nós, o Senhor caminha conosco, o Senhor está sempre à nossa volta, o Senhor nos protege, o Senhor é um Pai que cuida Senhor, o Senhor é um Pai que zela, que manda pessoas a cada um de nós, as nossas vidas, que mandam os profetas aqui deste mundo, para que possam falar conosco Senhor, que manda a Eucaristia Senhor, o nosso alimento espiritual, por isso nós queremos Te agradecer, há tanto para agradecer Senhor, pela nossa família, ainda que a nossa família seja aquela família cheia de problemas Senhor, porque toda família tem problemas, mas nós queremos Te agradecer, nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos amou com estes filhos, com esta família, obrigado Senhor, obrigado, obrigado Pai por nos visitar todos os dias, obrigado pelas pessoas, pelos amigos, pela comunidade Senhor, pela igreja que nós vamos Senhor, pelo Padre da nossa comunidade, obrigado Senhor, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos dado Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, porque nós queremos nesta noite ser curados, curados de toda maldade Senhor, curados de tudo aquilo que não vem de Ti Senhor, de todo desânimo, de toda raiva Senhor, nos cura Senhor, derrama sobre nós nesta noite a Tua misericórdia, nós queremos a Tua misericórdia, nós clamamos pela Tua misericórdia, porque Tu és o nosso Deus Senhor, um Deus que nos ama, um Deus que nos cura por amor Senhor, um Deus que deu a Sua própria vida por cada um de nós, pelos nossos pecados, pagou um preço muito alto, muito caro por cada um de nós, obrigado Senhor, obrigado, obrigado Senhor, nos perdoa por tudo aquilo que ainda nos põe longe de Ti Senhor, e fica conosco Senhor, fica conosco porque nós precisamos da Tua companhia Senhor, porque nós precisamos sentir a Tua graça, porque para continuarmos diante de tudo que tem acontecido na nossa vida, nós precisamos da Tua presença Senhor, nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos estar perto Senhor, então fica aqui conosco na nossa casa, abençoa a nossa casa, consagra a nossa casa, consagra as pessoas que moram aqui Senhor, consagra toda a situação que nós estamos vivendo Senhor, toma essas situações na Tua mão Senhor e cuide de cada um de nós, manda Teus anjos, manda a nossa mãe intercessora para ficar aqui conosco também, nos abençoa nesta noite, que nenhum mal chegue perto de nós, que nenhum mal se aproxime da nossa casa Senhor, nos proteja Senhor Jesus, que assim seja, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Que nós tenhamos uma santa e abençoada noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.